O que ele faz aqui? Explica pra ele, Osney. O coitado deve ser novo aqui no Exército. Senhor, como lhe dissemos, esse homem não é de confiança. Ah, não. Deixa disso, General. Esse aqui é o Davi. O homem que fugiu de Saul. Sabe? O rei de Israel. Senhor. Não tem mais senhor, não. Ele está comigo a dia, seu animal. Olá, Nosso. Vão caçar o que fazer vocês dois. Quanto a Davi, encontrei nada de errado nele. Desde o dia em que desertou até o dia de hoje. Senhor. Lido com soldados há anos e sei distinguir os que prestam e os que não prestam. E posso garantir ao senhor que Davi e seu povo não são de confiança. Tem sangue, Jaelita. Ele tem razão, senhor. Davi pode atrapalhar toda a nossa estratégia de batalha. Mande esse homem embora, senhor. Para que ele volte ao lugar que o senhor designou, ele não deve entrar em batalha com o nosso Exército para que não se torne nosso adversário em combate. Por que ele está me dizendo essas palavras, Osni? Por acaso, você está com medo dele em combate? É isso, general? Não se trata disso, meu rei. Por acaso, existe outro modo de Davi se reconciliar com Saul. Não seja se voltar contra nós na batalha. Oh, oh. Que Deus nos proteja. Se o senhor fosse Saul, não se satisfaria com as cabeças de nossos homens? Ele é o Davi, meu rei. Aquele que até música, as mulheres fizerem homenagem à sua bravura e força. E a música fica na cabeça, Oficial. Fica na cabeça. Saúma, com os filhos, porém Davi, se não vai. Imagine a prova de fidelidade que Davi não daria ao rei Saelita se entregasse milhares de cabeças filistéias, assim como fez com o nosso gulice. Não, 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 não. Você acha que o rei desconfia dos nossos ataques aos filisteus? Eu espero que não. Senão, em um instante, seremos homens mortos. Davi. Senhor rei. Com certo quanto vive o seu Deus, você é leal, Davi. Eu gostaria muito que você entrasse e saísse comigo do acampamento. Porque eu não encontrei nada. Nada que pudesse manchar sua honra desde o primeiro dia em que você veio até mim. O problema é que... Você não é bem visto pelos príncipes e pelos comandantes do meu povo. Sendo assim... Volte em paz pra sua cidade, Davi. Você e os que vieram com você. Pra não irritar ainda mais os que não te querem por aqui. Mas por quê? O que eu fiz? O que o Senhor achou em mim, seu servo, desde o dia que eu estive diante do Senhor... Até hoje, pra que não permita que eu peleje contra os inimigos do rei, meu Senhor. Eu sei que, aos meus olhos, você é bom. Você é bom, Davi. Como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram que você não deve a batalha conosco. Ora, Davi, não fique assim. Haverá novas batalhas e você vai poder aniquilar aqueles israelitas malditos. É claro, né? Isso se sobrar algum deles hoje. Compreendo, Senhor. Agora vá descansar. Levante-se ainda de madrugada, você e os que vieram com você. E assim que levantarem... Assim que amanhecer... Vão embora daqui. Sim, Senhor. Se essa é a sua vontade... Eu farei. Com licença, Reax. Com licença, Reax. Davi. Agora não, Joab. Só me segue. Todo mundo estáésus... Uma falta. Uma falta. Qu regenerada. Eu мощi.